Essa sexta-feira começou com uma boa notícia para o Igarapé Grande. O prefeito Erlânio Xavier antecipou a metade do 13º salário dos funcionários públicos. Já está na conta, pessoal! Uma ação que contribui para a economia e que reforça o compromisso e a valorização de quem ajuda a construir a cidade.